Até que ponto uma atitude de preconceito pode mexer com você? Será que uma injustiça faria você gritar no meio de um shopping? Ou chorar por um completo desconhecido? O repórter Ernesto Palha está de volta com uma nova temporada de situações polêmicas. E vai ser impossível ignorar o que está acontecendo. E aí, vai fazer o quê? Tinha vontade de avançar nele. Era isso a vontade que eu tinha? Quebrar a caneta? Solta, solta, solta. Olha aí, pegar a cadeira e botar na cabeça dele. Solta. Você chega lá, moço, não faz isso com a sua filha. Quando eu vi a menina chorar, eu me levantei. Hoje vamos falar de um assunto espinhoso, difícil. Uma questão que atravessa os séculos e que, infelizmente, até hoje rende manchete e agora já contamina as redes sociais. Um tipo de comportamento que muitas vezes não é aberto, declarado, mas que sempre atinge em cheio as suas vítimas. Hoje vai acontecer na área de alimentação de um shopping center. Para quem quiser ouvir, e você? Vai fazer o quê? O que você vai fazer? 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 Rodrigo e Daniela, na verdade, são os atores Ariel e Larissa. E eles ensaiaram muito para a chegada do terceiro personagem desta história. Tudo bem? Opa. Oi, pai. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Você me chama? Opa. O que é esse rapaz? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Eu falei que eu estava namorando. Dani, espera aí. Espera aí. Vamos conversar aqui. Você me tirou do trabalho para me apresentar um rapaz com quem você está saindo. É esse rapaz, o seu namorado? É, é o Rodrigo, que eu falei que está me namorando em dois meses. Minha filha, esse não, não. Só um minutinho, solta a mão da minha filha, rapaz. Oi, o que é isso, pai? Minha filha, a sua mãe sabe que você está saindo com esse menino? Sabe. A sua mãe sabe como esse menino é? Você já falou com ela? Não, ainda não. Quer parar de ele, tá? Você vai trazer problema para a nossa família. Você sabe o que eu penso sobre isso. Eu vou pegar uma água, Dani. Conversa com seu pai e eu volto. Por favor. Dá licença. Você tem tudo na vida, minha filha. Por que você me apresenta uma pessoa dessa? Uma pessoa dessas? Você sabe que eu não vou... Toda a argumentação do pai é dissimulada. Ele não assume o preconceito claramente. Ele não fala que o problema é a cor da pele do garoto. Mas ele age como muita gente faz. Você não sabe o que um rapaz como esse quer com uma menina loirinha e linda como você. Tem uma moça sentada na mesa ao lado, que está prestando atenção desde o início da conversa. E ela parece desconfortável com essa situação. Você tem que sair com gente que nem a gente. Gente que nem a gente? Você sabe como são os meus amigos. O pai, eu acho que isso não tem nada a ver, sabia? É uma situação difícil. Como alguém vai interferir em uma discussão entre pai e filha. Você sabe o que vai acontecer quando a sua avó vê esse garoto? O que tem a minha avó? A sua avó não gosta de gente assim, minha filha? Gente assim, pai? Olha só, eu não estou entendendo a coisa do gente assim. Eu não quero saber das suas intenções com a minha filha. Você está olhando para a gente. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, não se faça. Não aponta o dedo para ele, tá? Minha filha, não faz isso comigo. Não aponta o dedo para ele. Eu amo o Rodrigo, eu vou continuar com ele. Se você quer, eu dou ou não. A menina da outra mesa já está falando. Mas eu acho muito lindo, tá? A questão do garoto mudo. O quê? Levantou, levantou. A moça levantou ali. Ela está a ponto de interferir. Não faz isso comigo. Faz isso o quê? A senhora, isso aqui é assunto de pai e filha, eu não sei. O quê? A questão não é ser rico. A senhora já viu a minha filha? E daí? E daí? E daí? E daí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Matou? Aí está tirando o lá de café. E subiu? 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 Deixa eu explicar para a senhora. Isso aqui é uma cena que a gente montou com atores. Eles são atores, a senhora pode ficar tranquila. Ah, é isso? Eu vi que a senhora ficou emocionada. Eu bati na mesa e vou ficar com a cadeira em cima dele. Eu parei de comer. Não precisa partir para a violência. Eu fiquei revoltada com isso. Mas é fato que uma coisa dessas deixa a gente realmente indignada. Eu fico indignada. Eu fico indignada. Eu falo que meu pai é preto. Eu não quero comer. O meu não tem racismo. Eu me casei com preto, gosto do preto, gosto muito do pretinho. A senhora acha que as pessoas hoje estão mais abertas, mais disponíveis a aceitar o diferente ou não? Eu acho que tem pessoas sim, mas tem pessoas que se escondem. Dizem que aceitam que isso e aquilo não é a família dos outros. Quando são na delas, aí já, toma aí. Eu trabalho com pessoas como você na minha empresa. O que é isso? Você está entendendo? Você sabe disso, Daniela. Eu não tenho nenhum problema com isso mais na nossa família. Não, Daniela. Eu acho que ainda existe muita gente preconceituosa. Preto fedido, cambalho de preto, preto sem vergonha, macaco. A partida era contra o Grêmio, em Porto Alegre. Estava no fim e o Santos ganhava de 2 a 0. O goleiro queria que as câmeras registrassem as ofensas, por isso começou a gesticular. E chamou a atenção do Brasil para um problema terrível, que se repete dentro e fora dos campos de futebol. E eu via no olhar e no rosto daquelas pessoas que eles estavam satisfeitos em ferir daquela maneira. Você sabe o que vão falar de você com esse garoto, minha filha? Fala o que, pai? As festas que a gente dá na minha casa, quando eu chamo o pessoal do meu trabalho, você vai aparecer de repente com um garoto desse? Essa moça resolveu interferir diretamente na cena. Agora, é curioso, ela se dirigiu ao garoto. Meu amor, você vai ficar ouvindo isso, porque eu já estou feio de barco. Entendeu? Então, desculpa, não quero me meter não, porque você não tem necessidade de estar ouvindo metade disso. Eu com certeza não tenho. Entendeu? Eu acho que já deu, já. Entendeu? Já deu. Se você está com um problema terrível, resolve o caso. O garoto não tem necessidade de ouvir isso. Outra moça entrou na cena agora. Você teve a sua juventude e você foi feliz quando você pôde. Agora, deixa ela ser feliz. Eu estou tentando evitar o preconceito que as pessoas têm de um casal como esse. O preconceito é seu, o preconceito vem da gente, não vem dos outros. Ninguém aqui está preconceito contra eles. Você que está dentro do seu coração que está o preconceito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A discussão mexeu profundamente com Natália. Depois, mais calma, ela aceitou conversar. Parar com essa palhaçada que existe de só porque o menino é negro não pode namorar uma menina ouro. Eu que sou japonesa não posso namorar um menino moreno ou um menino oiro. Não existe isso, somos humanos. Pai, qual o problema com o brilho? Qual o problema com o brilho? Minha filha, você sabe do que eu estou falando. Não sei. Se olha no espelho. A senhora na mesa ao lado está filmando com o celular. Talvez ela esteja com medo de uma agressão. Daniela, o negócio é o seguinte, eu vou ao banheiro, eu vou voltar, eu não quero mais ver esse garoto com você. Você vai procurar sua turma. Quando o pai sai de cena, as pessoas criam coragem para dizer o que pensam. A culpa não é sua. Não foi nada não, mas eu se fosse você eu ia embora. Não tem nada a ver com isso, mas eu sei que tem hora que a gente, o cara está exaltado, o cara está nervoso, ele vai arrumar uma confusão com você. Não está assim não. Você sabe a atitude dele comigo? Eu sei, mas ele está morrendo de cima, de você roubando a filhinha dele. Olha que legal. Que gesto, né? Materno. Um gesto maternal. Você trabalha, você é honesto. Eu também não gosto de deixar de ouvir não, mas não deixa ninguém te rebaixar não. Não solta nessa vida, a gente babaca. Não deixa ninguém te humilhar não, parceiro. Entendeu? Porque a filha dele tem olhos azuis e parece que tu é negro. Isso não existe mais não, parceiro. Entendeu? Se ela quer ficar contigo, ela vai ficar. Não adianta ele querer fazer contra, entendeu? Discriminação. O que você viu? O que está acontecendo aqui, Daniel? Vamos embora. Vamos embora, minha filha. Vamos embora. Eu falei que não queria ver você aqui, rapaz. Vamos embora. Vamos embora. Se eu não deixasse eu falar. Não, não, não. Depois você se despegue. Vamos embora. Eu não tenho nada com isso. Mas, olha, eu estou tremendo de ouvir o quê? O que o senhor falou. Só me desculpa. Eu estou tremendo. E eu gravei. Gravei. Tudo que o senhor falou. O que o senhor fez com ele, isso não se faz com ninguém. É triste. Olha, existe um Deus que criou negros e trancos. E esse Deus não discrimina ninguém. Eu queria aplaudir a sua atitude. A atitude das três que... Pois é, eu percebi isso. O que a senhora pensou quando começou a gravar? Eu pensei que isso é um absurdo, que nós estamos no século 21 e uma pessoa discrimina a outra daquele jeito. O que a senhora pretendia fazer com aquele vídeo? Com aquele vídeo? Eu sei. Eu não sei. Se ele partisse com a agressão do menino, eu preferia ir para a polícia e chamar a atenção. Porque é um caso de polícia. É verdade. É um caso de polícia. No caso da Maria, 20 anos, de Moriaé, Minas Gerais, o que ficou gravado foram as mensagens racistas escritas numa rede social. Ela tinha postado uma foto com um namorado, que é branco. O casal começou a receber comentários preconceituosos. Foram mais de mil. Muitos desse tipo. Me vende ela. Parece até que estão na cinzala. Eu acho que você roubou o branco para tirar foto. O que me causa ainda muita dor no coração é eu ver sim que tem muito preconceito ainda em relação à culpa. A gente tem que fazer, colocar muitos elos numa corrente pra gente tentar acabar com isso. A corrente tá com poucos elos, né? É verdade. Desculpa. Não, amor. Não precisa pedir desculpas. A culpa não é sua. A culpa não é sua, tá? A culpa é do seu pai, cara. Não entendi por que ele tá fazendo isso. O homem que aparece no canto da tela chama os adolescentes para uma conversa. Segura a mão. Esse país de m**** que a gente é discriminado. Você viu a atitude dele? Calma. Tem nada a ver com isso. Mas nada é por acaso. Respeite seu pai. Deixa ele falar o que ele quiser. Bater de frente é perda total. Ele é pai. Você pode ser um dia ex-namorado dela. Ele... Jamais vai ser ex-pai. O pai volta à cena. O senhor de preto mantém o tom fraternal. Essa loura é minha. Casado há mais de 20 anos. Eu sou alemão, de olhos verdes. Ignorante, porque pra mim racismo é ignorância, principalmente no século XXI. Um belo exemplo para encerrar nossas gravações e mostrar que existem muitos jeitos de dizer não ao preconceito. Queria lhe apresentar o Alessandro. Ele é um ator. Entendeu? Da mesma forma que a suposta filha dele. Não tenho raiva do meu sogro. Ao contrário, agradeço a ele por ter me dado a oportunidade de casar com a filha dele e mostrar pra ele que é possível acreditar nas pessoas. Mas é difícil ter tolerância com quem não mostra tolerância. Mas como, Ernesto, eu vou te mostrar que você está errado partindo pra briga? Entendeu? Não é fácil. Obrigado por compartilhar com a gente a sua história.